O que é o problema da corrupção? Os governadores, os estados, eles não entendem que a dispensa de licitação é para atuar especificamente no combate à pandemia. Não é para desviar o dinheiro público, não é para comprar tudo enquanto. Estão usando a inexigibilidade para fazer compras de todas as maneiras, inclusive nos frustrando e nos decepcionando demais. Aqui tem um episódio que aconteceu recentemente conosco, que esse camarada já foi escolhido por uma das revistas de circulação nacional como uma pessoa de muita influência nacionalmente por causa do seu envolvimento com a causa educacional no município de Cocal da Estação. Essa pessoa se chama Antônio Cardoso do Amaral e ele recentemente fez uma aquisição através da empresa que ele está dirigindo, que é no estado do Piauí, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, a FAPEP, uma aquisição em favor da empresa Tron Ensino de Robótica Educativa. Essa empresa é sediada na Avenida Leonardo de Carvalho Cachelo Branco, número 5895, Fé Comércio, Sala Tron. É no centro de Teresina. E olha só aqui, o valor global da aquisição é de R$ 1.800.000,00. E foi feito agora, no dia 28 de abril desse ano, em plena pandemia. Quer dizer, e essa pessoa aqui se destacou pelo fato de ser um grande professor na área de matemática, de ter levado alunos da escola estadual onde trabalhava para vencer Olimpíadas em caráter nacional. Infelizmente acontece isso para mostrar para a gente que quando se envolve com o PT, o suposto partido dos trabalhadores, não tem outro caminho. Pode ser a pessoa mais interessada do mundo, pode ser a pessoa mais destacada, que tem as melhores intenções. Mas em se envolvendo com esse partido, ela fatalmente vai trilhar o caminho, infeliz caminho, da corrupção. Mas eu, nesse vídeo, também queria falar sobre essa questão que envolve a imprensa e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Há alguns dias atrás, ele mandou um jornalista, se o espírito não me engana, da Folha de São Paulo, calar a boca. Ele estava fazendo um discurso ali na porta do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República, e ali ficam todos os dias entusiastas, eleitores e jornalistas, esperando a oportunidade de uma fala do presidente e muitas vezes de um deslize do presidente. E isso tem acontecido em muitas oportunidades, inclusive com matérias que são extremamente agressivas, que são extremamente contundentes e que mostram uma faceta perversa, uma faceta cruel e completamente desnecessária da nossa imprensa no momento em que seria muito importante que todos se unissem. E é importante também que se entenda que, ao dizer isso, eu quero afirmar alto em Bolson que eu não aceito absolutamente a tutela de determinados políticos que vieram fazer a defesa da imprensa, não a defesa em função de ter sido o presidente Bolsonaro, mas a defesa da imprensa brasileira, como se o presidente Bolsonaro fosse único nesta tarefa que eu considero insensata, de, mesmo criticado, agredir a imprensa. No meu ponto de vista, a autoridade pública, independente, claro, da postura que certos veículos venham a ter, ela tem que ser altiva, ela tem que se manter altiva. A imprensa tem que criticar e a autoridade pública tem que trabalhar. Quando existe algum nível de agressividade maior, recorre-se às instâncias judiciais que é onde se dirimem as questões, as dúvidas, os problemas. Esse confronto pessoal me parece coisa de caudilho, me parece coisa dos anos 50 e 60, quando a imprensa tinha assumidamente os seus partidos políticos. Hoje não. Hoje continua tendo, mas não assume. E apareceu essa informação aqui de que vários dos líderes políticos da esquerda brasileira e de partidos de oposição teriam se pronunciado em favor da imprensa. Vou citar aqui alguns exemplos. Ciro Gomes. Ciro Gomes é o zer e vezer em agredir jornalistas no estado do Ceará, em agredir pessoas comuns. E todo mundo se lembra, lá na campanha presidencial de 2018, na região norte do país, Rondônia, Roraima, num daqueles estados que fazem fronteira com a Venezuela, ele agrediu um jornalista. Eu estou fazendo esse vídeo aqui sem consultar anotações específicas, apenas fazendo essa observação aqui pra vocês. Ele agrediu o jornalista, ficou taxando de partidário de outro grupo político, quando é como eu estou dizendo, se tem algum problema, recorra às instâncias, que lá você resolve, não pode agredir física e nem verbalmente, porque isso termina fazendo com que a autoridade seja coatora e se nivele por baixo àqueles que os agridem. Outro foi o Lula. O Lula, todo mundo sabe, é um criminoso condenado. Essa semana saiu mais uma condenação do caso agora do sítio de Atibaia, o TRF4, que é a segunda instância, confirmou a condenação da instância primeira, no caso da 13ª Vara Federal de Curitiba, e ele já devia estar na cadeia, e não está por conta de um ato institucional, que nós vimos denunciando desde o primeiro momento do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor Dias Toffoli, que é o seu mensageiro, junto à Corte Superior da Justiça Brasileira. Então, esse camarada foi responsável por demitir jornalistas. Só nos grandes jornais, quase mil jornalistas perderam seus empregos após matérias críticas em relação à Lula. Eu vou citar aqui alguns exemplos. O Mário Sabino, da revista Veja, o Diogo Mainardi, também da revista Veja. O Mário Sabino e o próprio Diogo tiveram que se desterrar do Brasil por vários anos por conta das perseguições e ameaças contra a sua própria integridade física, patrocinadas pelos canalhas do PT, que agora vem falar em defesa da liberdade democrática. Eu quero citar também o caso aqui do jornalista Larry Rotter. O Larry Rotter, ele trabalhava no jornal The New York Times, como correspondente do The New York Times aqui no Brasil, e foi perseguido por Lula até ser demitido do escritório jornal no Rio de Janeiro e mandado de volta para os Estados Unidos, onde continuou trabalhando em outras praças, coberturas jornalísticas. Então, quem são essas pessoas para falar em defesa da liberdade de imprensa? Como também o senhor Wellington Dias aqui no estado do Piauí, que é um dos maiores perseguidores e profissionais de imprensa. Eu sou um exemplo vivo da sua perseguição, do fato de que ele não admite as críticas, de que ele não admite a contestação, o questionamento, aos seus atos pusilânimes, à sua corrupção governamental, que é uma das mais destacadas. Nós temos inúmeros casos de desvios de recursos públicos que são denunciados pelo Ministério Público após inquéritos que confirmam na Polícia Federal, mas que não são julgados. Isso também acontece na alçada da Polícia Civil do Estado e do Ministério Público Estadual. E quando você denuncia a esse camarada, a resposta dele, primeiro, é a indiferença. Segundo, por baixo do pano, ele negocia com as empresas de comunicação a demissão dos profissionais que fazem parte desse jornalismo lúcido, desse jornalismo transparente e que busca, acima de tudo, esclarecer a verdade. Porque é pra isso que existe o jornalismo, pra fazer o questionamento, pra fazer o contraponto. Porque senão fica uma coisa totalitária. O governo manda e a população, como se fosse gado, obedece. Bem no meio tem que ter a imprensa como tambor de ressonância das demandas da sociedade. O jornalista John Darlington, do Rio de Janeiro, diz o seguinte, quando tudo mais falha, falha a polícia, falha o Ministério Público, falha o Poder Judiciário, é a imprensa que o cidadão recorre para ter atendido os seus direitos e as suas demandas. Portanto, rejeito e repilo com veemência essa falaciosa manifestação de petistas e esquerdistas em geral em favor da imprensa. Quem tem que falar em favor da imprensa são os jornalistas, continuarem se defendendo com matérias que são construtivas, e mesmo quando denunciativas, que contenham a verdade acima de tudo. Porque a verdade, de acordo com manifestações outras, de políticos e números, é a única capaz de nos libertar. E antes que venham dizer que eu estou tomando emprestada essa frase do Presidente da República, eu quero dizer para vocês que eu mesmo, quando disputei as eleições em 2016, a eleição para vereador no meu município, eu utilizei esta afirmação de que somente a verdade nos liberta. É porque faz parte da minha atuação como jornalista, independente do conceito imediatista que as pessoas venham a ter sobre a nossa atuação. Lá na frente, elas vão entender verdadeiramente quais são os motivos que movem a imprensa brasileira e os verdadeiros profissionais de imprensa. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Lembre-se, não deixa de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.